A filha de Marieta Severo e Chico Buarque faz sucesso e você já viu com certeza atuando em vários trabalhos na TV. Ela é atriz e quando revelarmos você vai dizer, ah, ela é filha da Marieta Severo e do Chico Buarque? Sim, ela é filha do casal. A atriz veterana Marieta Severo, que marcou como a Dona Nenê no humorístico A Grande Família da Globo, foi casada por 33 anos com o compositor e cantor, ícone da MPB, Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque é um nome forte na nossa música popular brasileira, pois ele enfrentou a ditadura militar com suas composições e sempre alfinetando, mesmo que nas entrelinhas, a censura artística do país. Marieta Severo e Chico Buarque formaram um casal de 1966 a 1999. E juntos, eles tiveram três filhas desta relação, que são elas, Sílvia, Helena e Luísa. Marieta Severo teve como seu último papel, Vodoka, na novela Um Lugar ao Sol, em 2021, na Globo. Apesar da entrega perfeita da atriz à sua personagem, a trama de Lícia Manso não vingou e foi um fracasso de audiência. Mas, nesse vídeo de hoje, vamos falar da primogênita do ex-casal de famosos. Ela tem 53 anos de idade. É um rosto muito conhecido. Nasceu em Roma, na Itália, na ocasião em que Chico Buarque e Marieta Severo se exilaram do Brasil por conta da ditadura militar. A filha do ex-casal de famoso é muito conhecida por seguir os mesmos passos da mãe. Ou seja, ela também é uma atriz e já entregou trabalhos de visibilidade dentro e fora da Globo. Estamos falando de Sílvia Buarque. Sílvia, inclusive, já fez participações no seriado A Grande Família e na série As Canalhas. A filha dos famosos está em diversos trabalhos desde 1986, seja no teatro, cinema ou na TV. Ela é muito reconhecida no meio artístico e tem um currículo invejável. Vale destacar que Sílvia Buarque foi casada por mais de 20 anos com o ator Chico Dias, com quem tem uma filha, Irene. Sílvia estudou Geografia na PUC, no Rio de Janeiro. Começou na TV em Corpo Santo no ano de 1987, como Lucinha. E no ano seguinte, fez sua estreia na TV Globo em Bebê a Bordo, como Raio de Luar. Em 1989, se destacou em O Sexo dos Anjos, como a malvada Ruth, irmã de Diana, Bia Sader. Depois de nove anos longe das novelas, ela volta em América, como Maria Elis. Diga de passagem, Sílvia Buarque é ligada aos movimentos de direitos humanos. Diga de passagem, Sílvia Buarque é ligada ao site do São Paulo no ano de 2020. Diga de passagem, Sílvia Buarque é ligada à Norte, a ser que se achou. Diga de passagem, Sílvia Buarque é ligada ao site do Rio de Janeiro.